Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química e mais uma videoaula falando sobre balanceamento de equações químicas. Na aula de hoje a gente vai balancear essa equação que representa uma reação de combustão. Então a gente tem aqui um produto orgânico sendo queimado, então a gente tem ele na presença de oxigênio, produzindo CO2 e água. Essa daqui é uma combustão completa, porque não está produzindo aqui monóxido de carbono, em carbono. Então olha só, para fazer um balanceamento a gente já vem discutindo aí em algumas outras aulas aqui no canal, falando sobre o que você deve e o que você não deve fazer. Primeiro, o que você não pode fazer no balanceamento de equações? Você não pode mexer nesses números pequenos que a gente tem aqui embaixo. Esses números a gente chama de índice, tá? Outra coisa, você não pode mexer, observe que aqui o átomo de oxigênio, por exemplo, não aparece nenhum número embaixo para ele. Significa sempre que o número que está aqui é o número 1, também é um índice. Esse índice você também não pode mexer, tá? Aqui existe o número 1, a gente não costuma representar quando é o número 1, tá? Mas não pode mexer nele também. E no que você pode mexer para fazer um balanceamento? Você mexe nos números que tem na frente das moléculas, tá? Sempre que não tiver número nenhum, também tem o número 1 aí na frente das moléculas. Esse número que você pode mexer a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá bom? Então, o coeficiente estequiométrico você pode alterar. Aí está todos eles como se fossem 1, pois quando não tem nada é a mesma coisa de dizer que o coeficiente é o número 1, tá? E você pode colocar no lugar desse 1, você pode colocar o número 2, o número 3, 4, assim por diante. Mas o número que você vai colocar é um número para que o balanceamento seja efetuado corretamente. Balanceamento de equações é a gente deixar igual o número de átomos que a gente tem do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Eu vou traçar aqui uma seta, vou fazer um esquema aqui embaixo, né? Esse esquema vai ser o seguinte, eu vou colocar todos os elementos que tem aqui do lado dos reagentes primeiro, tá? Esse lado aqui é o lado dos reagentes. Quais são os elementos que aparecem aqui? Primeiro eu tenho o carbono, que é esse C aqui, né? Tenho o carbono. Eu tenho aqui esse H, que é o hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, tem o hidrogênio aqui. Observe que esse sistema que eu estou montando aqui embaixo, esse esqueminha, ele não é... Se você sabe fazer balanceamento por outro método, você não precisa fazer dessa forma. É só para facilitar aí a visualização do balanceamento, tá? Aqui eu tenho o átomo de oxigênio, vou colocar o átomo de oxigênio aqui, certinho. E aqui no O2 também é o átomo de oxigênio, né? Só que em outra molécula, mas já está lá representado lá embaixo. Agora, do lado dos produtos, ó, os mesmos elementos aparecem. Carbono, oxigênio, hidrogênio e o oxigênio está aqui de novo, certo? Então, eu vou colocar aqui na mesma ordem. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse esqueminha que a gente faz assim é apenas para você ver se a equação química já está balanceada, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente mostrou ali o lado dos reagentes e aqui nós temos o lado dos produtos, né? Do lado dos reagentes, quantos átomos de carbono eu tenho? Aparece o número 2 aqui embaixo. Significa que eu tenho dois átomos de carbono aqui, tudo bem? Na verdade, como que a gente faz? Você vai pegar o coeficiente estequiométrico, que é 1, que está aqui na frente, e vai multiplicar pelo índice. 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. Então, eu tenho dois átomos de carbono aqui. 1, esse mesmo coeficiente estequiométrico, ele vai multiplicar por toda a molécula. 1 vezes 6, que são os átomos de hidrogênio que tem dentro dessa molécula. 1 vezes 6 dá 6, não é? Então, a gente coloca aqui 6 átomos de hidrogênio. 1 vezes 1, quantos átomos de oxigênio a gente tem? Lembrando que quando não tem nada, é a mesma coisa de ter o número 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Só que a gente tem que, para colocar aqui nesse esqueminha, eu estou colocando todo o lado dos reagentes, tá bom? Todo o lado dos reagentes. E esses átomos de oxigênio aqui também pertencem aos reagentes. Só que na primeira molécula, nós temos um átomo de oxigênio, certo? 1. Só que na segunda molécula, eu tenho de novo coeficiente 1, porque não tinha nada. 1 vezes 2, que é igual a 2. Então, esse 1 vai somar com o 2 da outra molécula que a gente tem do lado dos reagentes. Então, nós temos no total 3 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. É esse número aqui que importa para a gente, tá? Então, nós temos 3, 6 e 2, né? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios do lado dos reagentes. Se no lado dos produtos, eu tiver 2 carbonos também, igual aos reagentes, 6 hidrogênios igual aos reagentes e 3 oxigênios igual aos reagentes, a nossa equação química já estará balanceada. Mas se o número for diferente, aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com esses coeficientes tequiométricos. Tá bom? Então, vamos ter que mudar esses números grandes que aparecem antes das moléculas. Primeiro, o carbono. Aqui eu tenho 1 vezes... Ih, não tem nada aí na frente agora. É 1 vezes 1, né? 1 vezes 1, eu só tenho um átomo de carbono. Na outra molécula, eu tenho carbono? Não tenho, né? Se não tem o carbono, é só um carbono que nós temos aqui mesmo do lado dos produtos. Já o hidrogênio, ele não aparece nessa primeira molécula, mas ele vem aparecer para a gente aqui na segunda molécula, que é a molécula de água. Certinho? Então, na molécula de água, quantos átomos de hidrogênio a gente tem? A gente tem 2, né? Então, vai ser 1 vezes o 2, que é igual a 2. 1 vezes 2 é 2, então temos 2 átomos de hidrogênio. Já átomos de oxigênio, na primeira molécula aqui, nós temos 1 vezes 2, que dão 2 átomos de oxigênio. E na segunda molécula, 1 vezes 1. Então, vai dar mais 1 átomo de oxigênio. Total, 3 átomos de oxigênio. Então, observem que o oxigênio, ele já começa balanceado. Mas o hidrogênio e o carbono não estão balanceados. Então, a gente vai começar a fazer um balanceamento aí, beleza? Como que a gente faz? Primeiro, vou balancear o carbono aqui. O carbono, lembrando que esse método que a gente está utilizando aqui para fazer o balanceamento, ele chama método da tentativa e erro. Ou seja, você pode começar a balancear por qualquer elemento que esteja diferente aí no seu valor, tá? Só que é preferencial que você balanceie um elemento que aparece menos, tá? Então, o carbono, como ele aparece em uma quantidade menor, né? 2 e 1, enquanto o hidrogênio 6 e 2, a gente vai preferir balancear o carbono primeiro, tá bom? Então, olha só. Aqui, no lado dos produtos, nós temos apenas 1 carbono. Já no lado dos reagentes, eu tenho 2. Significa que eu vou alterar o coeficiente estequiométrico aqui do lado dos produtos. Eu tenho 2 coeficientes estequiométricos nos produtos. Se vocês olharem bem, ó, eu tenho 1 para a molécula de CO2, de óxido de carbono que está aqui, e tenho 1 na molécula de água. Eu vou ter que alterar esse número 1 aqui na molécula de CO2, porque o carbono só aparece na molécula de CO2. Não adianta eu mexer nesse coeficiente aqui, sendo que eu não vou balancear carbono fazendo isso, né? Então, ó, que número vezes o 1 que dá aqui desse carbono vai dar 2? Facinho, né? É o número 2. Então, eu vou colocar 2 vezes 1 dá quanto? Bom, agora a gente altera, não é mais 1. A gente vai ter agora 2 átomos de carbono. Só que esse 2 que eu coloquei aqui do coeficiente estequiométrico, ele também vai multiplicar pelo outro elemento que aparece na molécula. Esse 2 multiplica pela molécula inteira. Seria como se eu estivesse dobrando a quantidade de moléculas, tudo bem? Então, 2 vezes 2 do oxigênio dão 4 átomos de oxigênio só nessa molécula aqui, hein? Lembrando que eu não estou alterando o índice, estou alterando a quantidade de moléculas de dióxido de carbono, de CO2. Então, ao invés de eu ter, sei lá, 1 molécula, eu vou ter 2. Ou se você estiver pensando em um número maior, né? Ao invés de você ter 1 mol de CO2, você vai ter 2 mols de CO2, um número bem maior, né? Então, o que importa é você pensar que você está dobrando a quantidade de moléculas. Então, agora eu tenho 4 átomos de oxigênio só aqui no CO2. Somando com mais esse átomo de oxigênio que nós já tínhamos aqui na molécula de água, né? Com mais 1, nós temos 5 oxigênios. Então, você vai riscar o número 3 e vai colocar agora 5, porque você alterou o coeficiente de ciclométrico, beleza? Tá, e agora? Putz, professor, agora lascou tudo, porque o oxigênio que estava balanceado, ele não está mais. Agora nós temos 3 no lado dos reagentes e 5 no lado dos produtos. Mas tudo bem, muita calma nessa hora. A gente vai balancear o oxigênio, mas vamos olhar primeiro o átomo de hidrogênio, porque eu já queria balancear ele, não era? A gente tem 6 do lado dos produtos, desculpa, 6 do lado dos reagentes? Sim, ainda temos 6. E do lado dos produtos? Ainda temos apenas 2, certo? Então, o que a gente vai fazer? Aqui na frente do coeficiente da molécula de água, eu vou colocar o número 3. Por que 3? Por que você não colocou 2, professor? Porque 2 vezes 2 iam dar 4 átomos de hidrogênio aqui. E eu não quero chegar em 4, eu quero chegar em 6. Então, eu já coloquei o 3. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Eu vou riscar esse número 2 e coloco um novo número. Balanceei agora o átomo de hidrogênio. Lembrando que o oxigênio deixou de ficar balanceado, né? Agora não está mais, só o hidrogênio e o átomo de carbono estão balanceados agora, beleza? Agora, olhando para o átomo de oxigênio, no lado dos reagentes, a gente tem 3. No lado dos produtos, a gente tem 5, né? O que eu posso fazer? Opa, não tenho mais 5, professor. Muita atenção nessa hora. Por que eu não tenho mais 5? Porque esse 3 que eu coloquei aqui para balancear o hidrogênio, ele também tem que multiplicar pelo oxigênio. Então, 3 vezes 1 deram 3 átomos de oxigênio. 3 dessa molécula de água mais os 4 que a gente tinha na molécula de CO2, né? Considerando os coeficientes, a gente tem agora 7 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Enquanto a gente só tem 3 no lado dos reagentes. O que eu posso fazer? Eu vou olhar para o lado dos reagentes agora e posso alterar o coeficiente da primeira molécula ou da segunda molécula. Se eu alterar na primeira molécula, vamos supor que eu coloque o número 2 aqui, o número 3, sei lá. Que número eu vou colocar aqui na frente ao invés desse 1 aqui, né? Se eu colocar qualquer número aí, eu vou multiplicar esse número por toda a molécula. Eu vou acabar desbalanceando o carbono, que já estava balanceado, e o hidrogênio também. Mas se eu mexer nesse número 1 aqui do coeficiente da molécula de oxigênio apenas, eu não vou desbalancear nem carbono e nem hidrogênio. Eu só vou mexer com os valores que a gente tem aí de oxigênio, beleza? Eu vou dar uma limpadinha aqui, para ficar mais claro. A única coisa que é importante para a gente são esses coeficientes tequiométricos aí, viu pessoal? O resto é só esqueminha para você conseguir visualizar. Então, dá uma olhada. Do lado dos produtos, eu tenho 7 oxigênios, certo? E do lado dos reagentes, eu tenho 3. Um desses oxigênios, ele está aqui. Eu não quero mexer nesse 1. Que número vezes o 2 vai dar 6? Para quando eu somar com 1, dá 7. É o número 3. Então, eu coloco um 3 aqui, porque 3 vezes 2 é igual a 6 átomos de oxigênio, só nessa molécula de O2. Mas, aquele átomo de oxigênio que nós temos aqui, então, nós temos 7 átomos de oxigênio agora. E a equação foi totalmente balanceada. Uma beleza, não? Então, olha só. A gente balanceou átomos de carbono, hidrogênio e de oxigênio. Agora, eu vou apagar todo esse excesso que a gente colocou aqui embaixo, que ele servia só para a gente fazer a equação balanceada. E a gente vai olhar apenas os coeficientes tecométricos e vamos ver se a equação realmente fica balanceada nessa forma, beleza? Então, olha só. Átomo de carbono, a gente tem aqui 2 no lado dos reagentes. 1 vezes 2 dá 2, né? Então, nós temos 2 átomos de carbono no lado dos reagentes. No lado dos produtos, eu tenho esse 2 aqui multiplicando pelo índice dele. Não tem nada, é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2 também. Balanceou o carbono? Está balanceado. Átomo de hidrogênio. 1 vezes 6 é igual a 6, certo? Então, a gente tem 6 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Já no lado dos produtos, eu tenho 3 vezes 2, certo? É só aqui que tem átomo de hidrogênio. 3 vezes 2, eu tenho 6 átomos de hidrogênio também. Agora, o oxigênio. Eu tenho 1 átomo de oxigênio aqui, que vai multiplicar pelo coeficiente, que é 1. 1 vezes 1 é 1. E tenho 3 vezes 2, que são 6 átomos de oxigênio. Esses 6 átomos daqui vão se somar a 1 átomo de oxigênio aqui. Ou seja, no total, o lado dos reagentes vai ter 7 átomos de oxigênio. Já no lado dos produtos, 2 vezes 2, que é esse índice aqui do oxigênio, 2 vezes 2 dão 4 átomos de oxigênio aqui. Do outro lado, eu tenho 3 vezes 1. Não tinha nada ali na frente, é 1. 3 vezes 1 são 3 átomos de oxigênio. 3 mais 4, ou 4 mais 3, é igual a 7 átomos de oxigênio no total. Ou seja, a equação química está totalmente balanceada. Beleza, pessoal? Então, a única coisa que importa, o professor pediu, faça um balanceamento da equação a seguir, ou da equação química abaixo. Eu não sei. Ele deu um exercício e pede o balanceamento. Você só precisa colocar aí os coeficientes tequiométricos, que são esses valores aqui. Todo o resto que eu fiz nessa videoaula, são esquemas para o pessoal que está começando a conseguir entender o balanceamento. Mas se mesmo assim, se mesmo com esses esqueminhas, as dúvidas persistirem, então deixe aqui nos comentários, porque eu posso vir a estar resolvendo as dúvidas de vocês, ou outros colegas também que já estão um pouco mais adiantados, que sempre quando dão uma olhada e vem uma dúvida, dão uma ajuda aqui para mim, resolvendo as dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixe um gostei neste vídeo. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. E compartilhe essa videoaula e outras videoaulas aqui do canal nas suas redes sociais, para que seus colegas, seus amigos também possam aprender um pouquinho de química, de física ou de matemática aqui com a gente. Beleza? É isso daí. Um forte abraço e até a próxima.